Olá, sejam todos bem-vindos a BMS, é que é brincadeira muito sair aqui na TV Belas, uma plataforma diferente do que é habitual, mas é pá, o formato é o mesmo, os gladiadores são os mesmos, o mulaco dos jogos pretos também é o mesmo, você que conhece de juntar a partir do outro canal, mas aqui não tem problema, o rompimento será o mesmo, mas em formatos diferentes. E para hoje, o pessoal que conhece a BMS, para hoje, eu tenho uma batalha muito, 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 muito rápido, porque eu trouxe um puto diretamente do Kazenga, alguém que insistiu muito para fazer parte dessa liga, mas é pá, como vocês sabem, eu mesmo sou fixe, todos os mulatos são fixe, gosto de dar oportunidade, então, deu oportunidade a mais um puto que queria fazer parte dessa nossa liga, que é muito forte, que é brincadeira muito séria, muito séria, muito séria, no bom sentido. Então, a minha direita eu tenho Denilson Sampaio, também é designer, pessoal, partilha da publicidade, também é designer, mais grande gladiador. Denilson Sampaio, é como é que tem as cenas aí? Está fixe, mas não está fixe. Epa, como é que é a tua reação, como é que o pessoal de lá em casa se apercebeu, ao saber de chupa, secou, ao se apercebeu que tu vais fazer parte da BMS, uma liga que você já anda atrás há muito tempo, passaste no casting e agora hoje estás aqui. Epa, eu disse, eu já sempre fui confiante, eu sou gêmeo, como eu sempre digo, nós e gêmeos, sempre precisamos confiar. E aí, o pessoal do beco tem tido, tem tido muito agarra, mesmo forte. Porque o meu irmão também faz rompimento. Então quer dizer que você ainda está bem representado? Está bem representado, eu vou representar o Brasil. Estás bem preparado? E a rapaz? E o seu adversário aqui, Enigma? Não, ele é bom, mas ele também vai gostar, vai gostar de nascer. Ele é bom. Ok, esse foi o Denílson Sampaio. Pessoal, aplausos para o Sampaio, aplausos. E a minha esquerda, o pessoal de casa já conhece ele, é um monstro do rompimento. Enigma exclusivo, é que é meu vizinho, mas essa parte vai me deixar de lado, aqui é rompimento, então temos que sermos sendo injustos. Enigma, boas de anos de experiência na BMS, o que é que você está a dizer do teu adversário? Pessoal, não percam esta batalha, será mesmo uma grande batalha. E aviso aí para todos que assistem este vídeo, o voto desta batalha depende de si, depois de assistiremos o vídeo, diz o nome do gladiador ou comente o gladiador que você acha que foi o melhor desta batalha de hoje. Então, como é habitual, nós temos a moeda crente, a crise também nos afetou, continua a ser a moeda de cem, a moeda crente que não mente, eles vão escolher, eles escolheram o nome, depois da coisa de dinheiro. O Enigma vai começar, controla o tempo, 3 minutos pessoal. Enigma, canal aberto, aqui não vou dizer nada de palavras obscenas. Não é? Yo, epa, aí se liga. O rompimento começou agora, vamos ainda conversar. Meteste um tênis preto e branco, calça preta, bibi branca, epa sei que máscara não é obrigatório, mas também a cor fugiu muito, estás exagerado? E o grande problema é que ainda não te violentei, esse todo mambo está vermelho, já começaste a menstruar. Nesta batalha sinceramente deixarei cheia de sequela. Esse nega é um gladiador que só olha com a corraão e vou lhe mandar, vou lhe matar até vermelha. Mildo, saíste da tua casa até aqui, yo, 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 da tua casa é muito distante, yo, da tua casa até aqui é muito distante, e vejo seu exemplo que estás ficando mais velho. És um jovem sem braço e tens que dançar a minha dança, eu escolhi do culto velho. Se me enfrentasses antes e vem de dentro, eu estarei com placa. O meu foco é elogio, humildo. Estraga. Cumprisse ordem sem investigar a essência, fosse completamente monótomo. Vou te romper sem amor, eu te conheço bem, teu nome é Denilson, nem próximo. Yo, quando estou na arena de rompimento, me torno irracional. O que vos faço é crime, o teu nem chega a ser contravenção penal. Nas minhas matanças ninguém se opõe, miúdo, não se ilude. Vos mato e vende sanção, me aplaudem, eu sou impune. No Tribunal Supremo todos são meus cambas, me detendo ninguém é capaz. Coloquei televisão em cima da Constituição pra verem que a minha veio com artigos a mais. E se te disseram que votarás igual, não acredita, vou te achar boelo. Bem-me esse é um tribunal, eu sou juiz. Ninguém sai daqui sem martelo. E é assim, só caralho aquecer, agora vamos no rompimento. Miúdo, tenta mudar de rotina, os teus irmãos um dia irão te matar. Eis a galinha da tua família, tudo que faz e choca os teus familiares. Miúdo, galho a tuas lacunas e nem sequer te percebo. E para já de pensar que verba é mulher do verbo. Detesto planeadores doentes que estão sempre a me trazer. Vou abandonar a esferográfica, vou começar a me romper com a composição do quartel. Seu doente, não tens um terço da inteligência. De conhecimento estás incluso no número de pessoas que vivem abaixo do linear da pobreza. Sou um homem respeitado dessa nação, dou nexo a coisa sem nexo. Quem me vê, tira o chapéu, tratei o bilhete com acento circuflex. Em Angola, os telemóveis e computadores já não são de confiança para a revolução do mesmo soltar. Em outros países, os aplicativos são fixos. Aqui em Angola, o antivírus vai fazer freestyle. Isso é coisa que temos que começar a refletir. Lá em casa, todos assistem a sorrir. Se haver um circuito, como é que as coisas não vão queimar? Se essa hora de juntor está aqui. Tempo, 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 tempo. Aplausos para o Enigma, por favor. Grande, grande a palavra. Eu disse que seria bem pesado. Pessoal, chegou o momento do calório. Primeira oportunidade aqui na BMS. Denilson Sampaio. Três minutos. Estilo aberto. Aqui pode espalhar palavras ao cérebro, já liga. Puto! O teu nome será o primeiro nome a ser escrito no meu caderno da morte. Se tu não me conheces, dá um prazer vencer a sua morte. Se tu pensas em me vencer, desiste, minha nigga. Porque a chance que tu tem de me vencer hoje é menor que zero. O que tu chamas de barras pesadas, nigga, eu chamo de lixo. Nem com essas tuas barras medíocres tu vais conseguir me vencer. Nem com essas tuas barras medíocres tu vais conseguir me vencer. Nem com tu vias com plano A, plano B, plano Z vais conseguir me romper. Eu trago os barras e contra-attaques fodidos que você nem terás tempo de se defender. Puto! Não é só na tua idade, até nas tuas barras quando não dá-se nível elevado de infantilidade. Tem brincadeira e atraso, razão pela qual entraste na BMS pra terminar de brincar à vontade. Só que se falaste porque o tempo da brincadeira acabou. Agora a coisa mesma é séria. E aí, epá, um verdadeiro gradeador é aquele que reconhece o potencial do outro. Eu sei que tu és bom, és bom gradeador e sou veterano. Mas isso não quer dizer que tu não irás perder hoje. O meu olhar transmite medo, a minha presença amedronta me torna o seu pesadelo. Suas minhas barras vão te assombrar. Nem que tu faça o melhor desse rompimento tu nunca me vencerias. Tu nunca serás o dono desse rompimento nem com práticas de feitiçarias. Puto! Hoje a menina vai receber feitiço, hoje eu nasci com feitiço. E confronto que eu tenho nisso eu serei o melhor dessa liga. Acabou, não vamos falar mais disso. Vou te contar um segredo, não sei se tu vais acreditar nisso. O meu irmão é quem faz o casting na BMS, mas eu gosto de me romper contigo. O meu filho ficou atônido com nós os gêmeos. Não fizemos pacto com o demônio, mas tudo que tu nem falamos acontece. Até parece que são evidentes. Se tu tens dúvidas ou tu me rompes depois, veja o que é que te acontece? Mô puto! Hoje eu vim pra te mostrar que com gêmeos não se brinca. Eu vou te levar no ui e vou te mentir que tu é no Benfica. Eu vou te levar na tua mãe só pra ser teu cadastro e te metter a ficar três anos sem jantar. Na próxima gênação, eu vou me botar no Benfica, eu vou te levar na tua família, não vai na tua família engordar. Eu vou te levar na tua vida. Quando tu decidi de fazer cumprimento e decidi de ser balanço do Pai Profeta? Em vez de tu se preocupar e me romper, como tu puder se preocupar e se informar? Me disseram que na tua família não tem nenhum quadro informado. O único quadro que vocês têm é só um quadro elétrico e outro quadro de escrever lá. A tua cabeça é muito vazia, por isso eu faço esse miolo de pão, papo lá. É triste saber que até um pão de 25 poças tem mais miolo que você. Enigma! Hoje eu vou te mostrar que nem todos os gêmeos são mal. Você como não tem sorte a cair a esconderes. Você pra mim não é gêmeo, sim, nunca serás. Você pra mim é missy. As tuas borras nunca são neve, vai ter minhas borras que causam mais estrago que o missy, porra. As minhas dicas te deixam um like, por isso é que tu estás dando uma anza. Comigo tu darás do milênio por conta de te agredir. Mãe, você tem sorte por conta de te agredir. Se tivesse com o meu irmão, jura mesmo, poderíamos te agredir. E eu, é assim, todo mica que me enfrenta sempre acaba mal. Você pra mim não passa de um doente mental. Você não deveria estar aqui mas sim no peral. Sou da tionense e já tem conta que você está cheia de vírus. Porras! Por causa da tua felice até apan coronavírus. Tempo! 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 Aplausos para o Delíso Santarco. É isso que eu dirijo. Primeiro round. Enigma! Enigma! Último round. Três minutos. Estilo aberto. Yo! Miúdo! Sinceramente mostrei que sou melhor do que você. porque do princípio você ainda não improvisou. Aquele maluco estava a procurar o pão dele. Daí que afinal você que apanhou. E a... Miúdo! Sinceramente eu achei que você latou. Afinal de você é bem escuro. Independentemente... Miúdo! Hoje! Hoje! Vou te causar sequela independentemente dessa tua cor. Não beiga com a pessoa do Zango, Miúdo. Nós temos código de fazer abrir só. E está aqui o disjuntor. Ele solta a te rir. Fala com ele para que ele te desperta. Lá no Zango estendamos em roupa 12h30, 12h33 secas. E agora escuta. Vou começar agora a te romper. Óbvio. Sempre que entro no segundo round, as grandes potências sentam e aprendem comigo porque meu ataque é perigoso. Eu só rompo dois minutos para cumprir regras. Mas em cinco segundos, meu adversário já não tem pescoço. Não vem aqui para brincar contigo. Policia atualmente vê a barra que um veterano manda. Para de mentir que és natural de Benguela. o disjuntor te tirou numa arca de luanda. Jeeeeeee! Mildo, óbvio, tem que ser outra pessoa, mas eu vou te despertar. Todas as aulas que mataste e ressuscitei. Vai ter que voltar. Dizem que a união faz a força, mas aqui não. Eu consigo ser gladiador, plateia, júri seu ao mesmo tempo. Quem vê? Enigma. Tens dois minutos. Nada de palavras obscenas. Eu, miúdo, ouve. Viesse se entregar na morte, olha o que está se passando. A Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo. Te meteram com o ícone que irá se matar. Não é surpresa para ninguém que é do exemplo de fracasso. Pensas que palavras flexionadas, quando pronunciamos, dá um de braço. Seu enigma, seu enigma, seu enigma. Esse gladiador não tem altura, traga alguém mais competente. O meu rompimento não é pra camabuim, vem completamente pro dente. Ixi! Granda barra! Granda barra! Tempo! 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 Júri! Atenção! Vamos ao voto! Epa, sinceramente, o meu voto vai no enigma, nem preciso mais votar. E agora vamos no segundo voto. Epa, sinceramente, o enigma ganhou. Vamos ao terceiro voto. Mano, desculpa, é novo, né? Se deram bem! Chega de teatro, agora é bom começar a romper. Meu nome, és um gladiador aluado a tua existência, dá sentido a ter uma incompetência. Podes ter um teto pra dormir, mas não será em ninguém senão habitares na plena consciência. Pra enfrentar este gladiador, tens que fazer recruta. A noite e dia, só cantor e avança, porque viu a tua batalha, tava na boa, recente com um filme que não sai luta. Vim te consciencializar sobre um pormenor e espero que ninguém te engane. Só não direi que tens uma língua fiada, porque o jeito que és burro, vais investigar qual é o país que a língua oficial é catálica. Eita um burro, que somente um outro burro te elogia. Te perguntei um, mais um. Vais falar meu curso, não tem nada a ver comigo. Tempo! 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 Um abraço pro Enigma! Tempo! 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 Esse foi o Enigma. Adição pessoal. Última ronda. Denilson. Três minutos. Sistema aberto, tá? Ia. Ia, pessoal. Eu só vim pra te mostrar. Eu só vim pra mostrar nesse povo que nem toda pessoa que mete outros é inteligente. Eu não sei, és bem criança, mas já perdeste a visão. O que é que você viste que eu ainda não vi? Talvez já viste de aguassar sardinha. Talvez isso, porque isso eu nunca vi. Ia. Três minutos eu monto o palco pra eu ficar aqui a responder as tuas barras. Eu trouxe barras pesadas, a razão pela qual vou diretamente a um assunto. Até porque para se derrubar um inimigo nós devemos atacar e não se defender. Depois dessa porcaria que acabaste de fazer, eu cheguei a uma grande conclusão. Que você não está qualificado para se romper comigo, a razão pela qual não vou me romper mais contigo, mas simplesmente só te darão uma grande reeducação. Puto, fica bem com sinceridade. Hoje tu não levarás a Vitória em casa, levarás a amiga da Vitória. Eles são. Eu digo, mas não estou te querer te baixar ou te humilhar diante da câmera, mas a verdade tem que ser dita. E eu vou dizer nessa tua puta da cara. Puto, você é podre. Você é lixo. Você é mesmo o bebo podre. O lixo é estudo. Vocês vão me idealizar e não te removar daqui é porque eles estão com seus salários atrasados. E podem ter a convicção que quando eles acabarem de ser pagos, tu serás o primeiro lixo a ser removido. Eu não aceito tu terem como amigo. Nem que tu fosses meu amigo, puto. Eu não hesitaria ou te trocaria com um bom prato de funza, Camilu. Porque até a promo diz que a lógica do funge é a outra. Mone, Hansi. Você não está qualificado para ser meu inimigo, porque o único inimigo que eu levo a peito até agora é meu museu MPLA. Eu me sinto, eu não me sinto bastante intelectual, mas eu sempre me pergunto foda e como é que esse pai tão conseguiu me burlar. Você não está se romper com o MC, você está se romper com o indivíduo revoltado que foi burlado em 5 mil empregos, mas até agora nenhum emprego viu. Agora, por abuso toda a minha rima, que eu tenho um penasso e partiu dois fundos que é garantido. Eu sou do tipo da liga que não acredito muito no que dizem, porque eu já acreditei em certas mentiras, duvidei de certas verdades. É lastimável saber que nem vivemos numa determinada sociedade onde quem comete grandes delitos fica pouco tempo na prisão, mas quem rouba uma botija ou uma galinha apodreço na prisão. Agora diz então, o país está bom ou não? O meu objetivo não é te afastar desse movimento, mas se te abrir a visão. É triste saber que os agentes das ordens públicas protegem os políticos e mandam a foder o cidadão. É triste saber que não é primo diante de uma sociedade moderna, onde os da classe alta escravizam da classe do pauperismo. Puto, vou te dar um conselho de amigo. Quando tu regressares para casa não vai ter táxi, vai a pé. Porque eu sou gêmeo, eu já vi o futuro, eu já vi que quando tu saís daqui, o taxe que você subir, vai a gambeleto, todos vocês vão morrer. O meu objetivo não é que você morre daquele que tu sofre, razão pela qual, putz! Eu não quero que tu vá morrer. Parabéns, puto, tu serás o primeiro homem no universo a estar concebido. Por isso, eu passei no sanatório que compreu meu bêleiro. O meu objetivo não é que eu bêleiro, mas não tem problema. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Tempo, tempo, tempo. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos. Essa batalha, desculpa, tá a vosso critério. O pessoal que vai assistir essa batalha ou que tá assistindo essa batalha, essa batalha tá a vosso critério. Depois de ver o complemento, faça uma análise e deixe nos comentários o gladiador vencedor desta batalha. Pois, vamos vazar, mas a próxima edição estaremos de volta com o melhor do rompimento na sua tela. Daquilo de Juntora, que é o mulato dos lábios pretos, vosso boi da BMS da moeda crente. One. Aplausos, pessoal. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.